Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de Leis de Newton, plano inclinado, polias e roldanas. Eu vou fazer agora a seguinte questão. O gráfico a seguir representa a força de atrito entre um cubo de borracha de 100 gramas e a superfície horizontal de concreto, quando uma força externa é aplicada ao cubo de borracha. Assinale a alternativa correta em relação à situação descrita pelo gráfico anterior. Veja bem, o que está acontecendo aqui é o seguinte. O bloco está parado e eu não tenho nenhuma força agindo sobre ele. À medida que eu começo a fazer uma força sobre o bloco, ou seja, eu vou aumentando essa força, o bloco continua parado. Quando eu atinjo a força de um newton, instantaneamente o móvel começa a se movimentar. Essa é a interpretação do gráfico. Beleza, mas como é que a gente sentiria essa sensação na realidade? Pensa o seguinte, você vai empurrar um carro. Então você começa a fazer força no carro e o carro não está se movendo, mas você sente que ele começa a se balançar para querer movimentar, para querer movimentar. Vai chegar um momento em que instantaneamente o carro começa a se movimentar. E a sensação que você tem é que você passa a fazer menos força e o carro começa a caminhar. Então a gente tem aqui a diferença entre atrito estático e atrito cinético. O atrito estático vai atuar no corpo enquanto ele não entrar em movimento. E o atrito cinético quando ele entra em movimento. Beleza? Então, com essa interpretação do gráfico, olha o que ele falou na letra B. Não há movimento relativo entre o cubo e a superfície antes que a força de atrito alcance o valor de 1 newton. Mentira! Porque quando a gente está mexendo o corpo, antes dele começar a se movimentar, existe movimento sim, mesmo que seja muito pouco. Então essa aqui está errada. A letra A fala assim, há movimento relativo entre o cubo e a superfície para qualquer valor da força de atrito. Não é para qualquer valor da força de atrito. É somente para o atrito estático. Então essa aqui está errada. E sobrou para a gente, o atrito cinético é 0,8, o atrito estático é 0,8 e o atrito cinético é 1. Veja bem, atrito estático é quando o corpo está parado. E a gente nota que o gráfico tem aqui o atrito estático sendo o máximo em 1 newton. Então a letra C também está errada. Então agora eu tenho que ver se o atrito cinético é 0,8 ou é 0,1. De que forma eu vou fazer isso? Usando a relação da força de atrito. A gente não sabe que força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal? Porém, quando eu estou em uma superfície horizontal, a gente diz que o peso e a normal são iguais. Então eu posso dizer que a força de atrito vai ser o coeficiente de atrito vezes mg. Por quê? Porque peso é igual a massa vezes a gravidade. Então a gente sabe que a força de atrito é o coeficiente de atrito, é o que eu quero saber. Mas a força de atrito que fez o carro se mover é 0,8, não é? Então eu posso simplesmente substituir ali por 0,8. Então vai ficar assim, 0,8 é igual a mi vezes a massa do bloco que é 100 gramas, ou seja, 0,1 quilo vezes a gravidade que a gente vai usar como 10. Então eu sei que o coeficiente de atrito vai ser 0,1 vezes 10 vai dar 1. Então ele é 0,8. Por isso que a resposta está na letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.